Muito boa noite a todos os que estão aí desse lado a seguir a nossa emissão. Hoje tem sido um daqueles dias em que o tempo não se decide, oscilando entre chuva e céu nublado. Como tal, é provável que durante a partida caiam alguns aguaceiros, mas isso não irá demover estes adeptos, pois ambas as claques são conhecidas pelo apoio constante, incessante, que dão às respectivas equipas. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Foi um momento impressionante, arrepiou. E este não lhe deve ficar atrás. Música Música E a bola já rola. João Cacelo João Félix Joga rasteiro para as costas dos defesas Vai tentar o tiro Golo incrível Entrou, viu e marcou Sem dúvida, ele não podia começar o jogo de melhor maneira Respondeu muito bem àquela oportunidade Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo, só podia dar golo Quando se deixa um jogador com aquela capacidade de remate livre de marcação O golo pode acontecer O guarda-redes ficou muito zangado com os colegas da defesa E tem razões para isso A França, com o início do jogo para esquecer, já está em desvantagem Música Música Cantê Rafael Varane Passe longo Mbappé Vai tentar receber esta bola Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Danilo Pereira Bruno Fernandes Vira o jogo mais à esquerda Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Tenta abrir uma brecha na defesa E põe um ponto final no lance Hernandes Tenta isolar o colega Tira o cruzamento para a área João Cacelo João Cacelo Procura alguém lá na frente com um passe longo Griezmann Se só agora sintonizaram a transmissão Já perderam um golo bem cedo 1 a 0 é o resultado neste momento Mbappé tira para o golo Empurra para a rede Já está É impressionante como a equipa se desdobrou rapidamente Para lançar o contra-ataque O bloco transformou-se numa verdadeira seta Apontada à baliza adversária E o resultado só podia ser o golo A grandeza A grandeza Mbappé 100g 9... 14 14 14 18 15 16 16 17 Rietamos a partida após o golo do empate São duas equipas muito fortes, com grandes talentos Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim Bernardo Silva não conseguiu enquadrar o passo com a desmarca Vai sair o tiro Estava lá para cortar o perigo Passa muito perigoso É um passo de rotura Falta bem a sinalada E o que vai acontecer aqui? É cartão vermelho! Parece-me que o jogador e o seu treinador vão ter muito para dizer no fim Mas o arte foi perentório Portugal está agora a jogar com 10 depois da expulsão Os colegas da equipa ficaram desesperados quando viram que o cruzamento não ia chegar Tenta isolar o colega Joga rasteiro para as costas dos defesas William Carvalho Tenta meter lá na frente Tenta rasgar pelo flanco Bernardo Silva Tem a bola e espaço para progredir Tem espaço para centrar Tô lixo Mbappé Griezmann E vai fazer um passo cumprido lá para a frente Responde com uma boa defesa O Sante decidido Ele saiu da sua zona de conforto para conquistar a bola e dizer que a manda ali Aproveita o flanco Grande técnica Mbappé abre no flanco Mbappé E agora é que vão ser elas Tenta novamente Hernandes cruza a bola Bernardo Silva E apita para o final da primeira parte Portugal Vai para o intervalo com o jogo empatado a uma bola Tem sido uma boa disputa Um jogo com bom futebol O que é que... E o árbitro dá ordens para que se inicie o segundo tempo A França manteve um ritmo muito forte Mas simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida entre setores Também a mesma intensidade do jogo O golo vai aparecer Tenta abrir uma brecha na defesa Langley Posicionou-se bem e fez o corte Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo Tenta isolar o colega É falta O árbitro assinala livre E o árbitro anota esta cartolina no seu livrinho negro O guarda-redes dá um chutão na bola Joga rasteiro para as costas dos defesas Excelente passo a rasgar Corte magistral Salvou a equipa Passa muito perigoso Passo promissor Parte para o duelo com o guarda-redes Tenta o remate Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo Só faltou finalizar Todas as peças deste puzzle atacante Encaixaram perfeitamente E a bola regressa ao guarda-redes Passe comprido do guarda-redes Mbappé E começaram a aparecer os primeiros sinais Martial Quase que entrava na baliza É uma bola que passa muito perto da baliza Colocou muito bem o remate Podia ter feito o golo O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas É a experiência do treinador É onde se pouça a possível expulsão Desta forma, portais a equipa Boa interseção Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo João Moutinho com a bola Cristiano Ronaldo pode criar perigo Tenta abrir uma brecha na defesa Vai tentar o golo Golo É de Portugal Sim De novo à frente do marcador Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo Cristiano Ronaldo estava ali sem qualquer marcação Bastou uma oportunidade e ele explodiu para o golo Faltou uma voz de comando na defesa E já leva dois Agora tem um golo de vantagem Apareceu na melhor altura Para desfazer o empate Joga rasteiro para as costas dos defesas A bola vai tentar dali Aí está o golo Esta equipa está a demonstrar muito caráter Nunca desiste de chegar ao golo Deixou o guarda-redes a cheirar a bola Foi a leitura perfeita do lance Um trabalho exímio à ponta de lança O guarda-redes nunca teve hipótese A França vai fazer outra substituição Tudo empatado outra vez Foi uma falha de concentração Distraíram-se a celebrar o golo E acabaram por deitar fora a vantagem Griezmann Mete para trás Olha a oportunidade Ui, mas que perigo Bola no espaço É perigoso Estamos a entrar num período de jogo mais tático Um futebol mais pensado Com menos riscos Mete um passo longo para o espaço A equipa não desiste Mas o cronómetro não para Tira o cruzamento O árbitro leva a mão ao bolso E tira o cartão amarelo Tenta isolar o colega Consegue colocar em tolisso Receba em boa posição Sem soco Nesta fase do jogo As transições têm que ser mais rápidas Não podem ter a bola tanto tempo cá atrás Têm de arriscar mais Griezmann Joga mais para a frente Canty A França Procura desesperadamente um gol Mbappé atira para o golo Mas que grande falha Corta para longe De qualquer maneira Cristiano Ronaldo com a bola Musashi socou Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Mbappé Consegue penetrar pelo flanco direito O árbitro apita E este jogo está terminado O jogo termina empatado Mas, embora tivesse faltado O golo da vitória Deixou-se certamente Muito satisfeitos Os amantes do futebol Pois teve muita emoção E entusiasmo Como é que viste este jogo Eu tenho que ver o golfe do futebol